para otimizar o armário e deixar a gente muito mais linda, maravilhosa e se divertindo com a moda. Oi, esse é o Não Repete, eu sou a Guide, sou consultora de estilo, e hoje eu vou trazer três ideias de como você pode usar uma saia lápis de formas diferentes, de jeitos diferentes, em lugares diferentes, porque a ideia é a gente ver o nosso armário muito mais inteligente. Cada peça do nosso armário tem que render de três a cinco looks diferentes para valer a pena ela estar ali. Se você pensar nisso, toda vez que você for comprar peças novas, você já vai ter um armário mais inteligente. Mas, você já pode começar o exercício agora, olhando com o que você já tem no seu armário. Então, se você tem uma saia lápis que está por lá, abandonada, que você só consegue usar de um jeito, vamos se inspirar nesse vídeo e ver que dá para usar ela de novas formas, e como, na verdade, ela muda completamente se você muda os acessórios e as outras peças do look. E se você já adora essa coisa de ficar rendendo o que tem no armário e de se inspirar na moda de uma forma muito mais inteligente, se inscreve aqui no canal, faça esse vídeo para suas amigas, deixa seu like, faz tudo o que você puder para continuar recebendo esse conteúdo de grátis e te inspirando cada vez mais. Toda vez que a gente pensa numa saia lápis, a gente sempre pensa num look escritório. Não tem como sair dessa regra, porque realmente é uma peça super elegante. E foi esse o primeiro look que eu montei. Eu optei por não colocar sal. Eu usei uma sapatilha de bico fino, porque a sapatilha deixa o look elegante também. Então, eu tinha duas peças super elegantes, que é essa blusinha rosa, que tem uma amarração no pescoço, que faz o look ficar, além de elegante, divertido, e a saia, que também é bem elegante. Então, eu não precisava, necessariamente, estar com salto também nesse look. Por isso que eu optei por trazer um look elegante sem salto. É uma coisa que vocês me pedem bastante também, já que a gente não consegue ficar usando tanto salto assim todo dia. E não precisa mesmo. Dá pra ver como esse look se manteve elegante, mesmo sem salto. Outra dica aí é que eu coloquei um brinco pra trazer um pouco mais de brilho e diversão pro meu look. Porque eu achei que ele tava sério demais. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa de look super sério. Eu gosto de dar uma descontraída e tudo mais. Então, foi esse o elemento que eu usei pra deixar meu look um pouquinho menos sério. Se você é alguém que curte esse estilo super sério e clássico, aposta num brinco menorzinho. Que daí isso vai dar um equilíbrio. Mas é legal você apostar em algum acessório, porque traz um brilho pro look e dá uma complementada. Já que o look já tá elegante, vamos deixar ele arrasador, pra não ser nada básico mesmo. E agora que a gente viu o jeito mais clássico de você usar esse tipo de saia, eu também montei um outro look e, dessa vez, eu fui pra um lado mais sexy. Como a gente sabe, a saia lápis, ela marca bem o corpo. Então, ela tem um jeitinho mais sexy de ser. No primeiro look, a gente quebrou isso não usando salto e usando uma blusa super fechada na parte de cima. Nesse segundo look, eu fiz o contrário. Eu usei uma peça bem coladinha na parte de cima, até com decote nas costas. Que é pra mostrar como agora a saia já tá com outra cara. Então, se você usou dois elementos que são mais sexy, eu também apostei no salto nesse look. Olha como ficou muito mais sexy, né, no caso. Esse ficou um look mais balada. É mais difícil você ir trabalhar assim. Dá pra você sair, pra um barzinho. Porque quando você usa duas peças pretas coladinhas, elas até parecem um vestido. Então, ficou um vestido elegante, sexy, sem ser vulgar. Assim, tudo na medida. Mas não sei se pra trabalhar dá. Aqui, de novo, eu usei um brincão. Porque vocês sabem que eu adoro brinco. Mas, dessa vez, o brinco também era preto. Pra manter essa seriedade e deixar o sexy equilibrado na medida. Porque se eu colocasse um brinco também muito colorido ou muito chamativo, eu acho que ia ficar coisa demais. Então, eu optei por deixar o look todo sóbrio e deixar que apenas as curvas do meu corpo fossem um elemento do look. Porque, sim, toda vez que você tá usando peças que são coladinhas, isso se torna um elemento do teu look. Então, o teu corpo delineado já é uma coisa. Então, a gente tem que tentar equilibrar com outras peças. Tá dando pra entender? Vocês viram o quanto do primeiro look pra esse as coisas mudaram? No primeiro, usar a parte de cima mais fechada e uma sapatilha deixou o look super sério. E o segundo look com salto. E uma peça super coladinha deixou o look mais sexy. Mas, a base é a mesma. Essa saia lápis. E na terceira opção, eu fui completamente do lado oposto dos looks que eu já tinha montado até agora. Coloquei tênis e camiseta. Porque, sim, essa também é uma possibilidade. Veja como, só mudando esses elementos, o look já ficou super mais esportivo, mais descontraído. Eu não coloquei nenhum acessório, porque eu pensei bem no look de final de semana. Pra ficar confortável, pra sair num parque, pra ir no cinema, alguma coisa assim. Então, eu fiz essa mistura de estilos com certeza. Dessa vez, eu coloquei dois estilos esportivos com a saia, que é super elegante. Então, a camiseta esportivo, o tênis esportivo, fizeram com que a saia ficasse automaticamente mais esportiva. O que mudou completamente a vibe do look. Se você comparar os três lado a lado, dá pra ver como, com uma peça, dá pra você inventar muitas e muitas possibilidades. E essa saia que eu usei é do Empreste Moda. Que é um serviço que tem aqui em Curitiba de aluguel de peças. Você vai lá, aluga uma peça e passa com ela uma semana. A ideia é que você consiga otimizar o teu armário sem precisar ficar acumulando coisas. O Empreste Moda sempre diz que é pra você acumular experiências e não coisas no seu armário. Eu acredito muito nisso e é por isso que eu quis apresentar pra vocês esse serviço. Lá no Empreste Moda, você consegue achar tanto peças quando você precisa ir pra um evento mais arrumado, quanto pra deixar os seus dias mais criativos. Como eu fiz no caso dessa saia. E o mais legal é que eu pude devolver sem precisar lavar e não ocupar espaço no meu armário. Parece um sonho, não é mesmo? E agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual outra peça vocês querem que eu mostre ocasiões e jeitos diferentes de você usar. Porque mais que usar três looks diferentes, é legal a gente observar como pode ir para ocasiões diferentes. Que foi o que eu fiz nesse vídeo aqui. Se você gostou muito, deixa seu like, passa pras amigas e se inscreve aqui no canal, porque a gente vai ter muito mais vídeos e dicas pra otimizar o armário e deixar a gente muito mais linda, maravilhosa e se divertindo com a moda. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho